Houve um avanço na oferta de serviços de telecomunicações no Brasil, mas você ressaltou que ainda tem gargalos a ser resolvidos. Quais são esses problemas? Então, nós temos ainda restrições para a instalação de infraestruturas nas cidades, que é uma coisa que está sendo conversada, é uma política que entra o Congresso, entra o Ministério, entra a Anatel, entra as prefeituras, para desmistificar alguns conceitos como radiação não-alinizante, com dificuldades de instalar e desinstalar essas infraestruturas. Então, o importante é conhecimento e informação, a gente acabar com esses preconceitos sobre se isso faz mal ou não faz, mostrar que, na verdade, não faz, que é algo necessário, está dentro dos padrões da Organização Mundial da Saúde. Quanto mais infraestruturas, mais torres a gente tiver, mais próximo do nosso terminal da estação, com menos potência ele precisa transmitir, na verdade, a gente está sujeito a menos influência de radiação não-alinizante. Então, esse tipo de gargalo de infraestrutura é um fator. Outro fator são as radiofrequências mesmo, mas que a Anatel vem frequentemente destinando novas radiofrequências, fazendo novos processos de licitação para autorizar a radiofrequência, o que está em discussão atualmente no Conselho, que a gente espera que ano que vem a gente possa fazer uma nova rodada lá para o setor. Agora, por outro lado, você mencionou o seguinte, é verificável que onde conseguiu se instalar a infraestrutura, houve um crescimento na oferta de serviços? Houve um crescimento até pela evolução tecnológica. Então, do 2G para o 4G, e com o aumento da radiofrequência, que você precisava de testações mais próximas umas às outras, você foi aumentando a quantidade de infraestruturas, de torres e de outros tipos de infraestruturas nos vários municípios. O problema é que a tecnologia avançou mais rápido do que a nossa capacidade de instalar a infraestrutura. é de onde surgiu toda essa questão de limitações à instalação de novas torres, onde é necessário, porque agora a torre não vai cobrir mais um quilômetro, a torre vai cobrir 500 metros, então você vai precisar de uma segunda. A instalação que foi feita lá atrás, onde não se tinha essa preocupação, teve menos restrições do que a instalação que tem hoje, em que você já tem uma torre do lado, aí você vai pensar, mas por que eu tenho que instalar uma outra? Vai aumentar o nível de radiação? É uma preocupação, quando na verdade não é. Obrigado.